Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do VernMix 2 vs o OctelMix 2, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o VernMix 2, do lado direito nós temos o OctelMix 2, ambos rodando Android na sua versão 7.0. A tela dos dois é bastante semelhante, possui 6 polegadas de resolução 2160x1080, usando a tecnologia IPS, só muda a proteção. VernMix 2 usa a goleira Glass 4, o OctelMix 2 usa a goleira Glass 3, o PP é de 402. Processador é o mesmo nos dois celulares, o ADO P25 de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 e 4 de 1.6, a GPU é a Mari T880. A câmera traseira do VernMix 2 é fabricada pela Sony e a frontal pela Vern. A traseira possui 13 megapixels com uma océria de 5 e a frontal 8. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30fps. Já o Octel possui suas duas câmeras fabricadas pela própria Octel, traseira 21 megapixels com uma océria de 2 e frontal de 8 megapixels com interpolação para 13. Vale lembrar que ele possui flash tanto na frontal e na traseira e a traseira grava em 4K a 30fps. Ambos possuem DDR4 na sua memória RAM de frequência 1600, o VernMix 2 possui 4GB, o OctelMix 2 possui 6GB, os dois possuem 64GB de armazenamento interno e expansível até 128GB. Ambos possuem um esquema de baia híbrida, ou você usa dois chips de operadora, ou você abre mão de um chip de operadora e coloca um cartão de memória para expandir a memória. O Bluetooth do VernMix 2 é o 4.0, o do OctelMix 2 o 4.2, Wi-Fi ABGN em 2.4 para os dois e 5GHz para o VernMix 2, GPS a GPS segundos nos dois, 4G que funciona no Brasil e entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, o VernMix 2 possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola e giroscópio biométrico, enquanto o Octel possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, magnetômetro, giroscópio e o biométrico. A bateria do VernMix 2 possui uma capacidade de 4.200 mAh, fabricada pela própria Vern, com uma entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Octel possui uma capacidade de 4.080 mAh, fabricada pela própria Octel, com uma entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. O design dos dois conta com botões virtuais, o VernMix 2 possui metal e vidro, o Octel possui alumínio e vidro, alto fonte na parte de baixo nos dois aparelhos, preto e azul para o VernMix 2, preto e azul e prata para o Octel Mix 2. O VernMix 2 pesa 205g e o Octel Mix 2, 207g. Chegamos então a parte de valor e custo-benefício, vai lembrar que essa nota de custo-benefício é obtida a partir da pontuação do TUTUR dividido pelo valor do aparelho e chega nessa nota. Mas enfim, vamos lá. VernMix 2 está sendo encontrado por R$ 600 nos links aqui na descrição e do primeiro comentário. E a nota de custo-benefício dele ficou em R$ 135,31. Já o Octel Mix 2 está sendo encontrado por R$ 870 também na descrição e do primeiro comentário, com uma nota de custo-benefício de R$ 67,30. Chegamos então a última parte que vai definir quem ganhou ou quem perdeu. Então vamos lá. No quesito tela, o VernMix 2 ganhou porque ele possui o Gorilla Glass 4, enquanto o Octel Mix 2 possui o Gorilla Glass 3. Processador, é de pôr 25 nos dois, então deu empate. Câmera, mesmo com a câmera do Octel Mix 2 gravando em 4K, auxiliar o VernMix 2 e também o fato dela ser uma Sony, dá mais funções à câmera. Tem estabilização, enfim, tem vários recursos que você consegue usar que no Octel Mix 2 não é tão bem trabalhada assim. Memória RAM, o Octel Mix 2 ganhou por causa dos 6GB de RAM, mas o VernMix 2 no futuro terá uma versão de 6GB também, caso isso seja um fator de escolha para você. Mas 4GB eu acredito que já esteja mais que o suficiente. Com conectividade, o Octel Mix 2 ganhou porque ele possui o Bluetooth 4.2, enquanto o VernMix 2 possui o 4.0. Bateria, o VernMix 2 ganhou, mesmo tendo uma capacidade muito pouca acima do Octel Mix 2, pouca coisa, mas enfim, ele ganhou nesse quesito também. E no último quesito, que é o custo-benefício baseado no Tutu, o VernMix 2 ganhou com mais que o dobro da pontuação do Octel Mix 2. Então ficou da seguinte forma o placar, 4 pontos positivos para o VernMix 2, 2 pontos positivos para o Octel Mix 2. Então de forma lógica, o VernMix 2 ganhou essa. Mas é você que decide, quem você compraria? VernMix 2 ou Octel Mix 2? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dos dois vai estar na descrição e também no primeiro comentário do vídeo. Então foi isso, se você curtiu o comparativo do VernMix 2 vs Octel Mix 2, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook, onde eu dou cupons de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.